Música Mais uma ação do Instituto Viva Sorriso agita a comunidade em Cubatão. A festa de encerramento de atividades ocorreu no Pilões, terceiro bairro cubatense a ser atendido pelo Instituto. Para nós é com muita alegria, satisfação, né, nós terem esse dia especial para elas, além do acompanhamento bucal, essa festinha de encerramento para elas é de muita alegria. Assim como nas outras ações, a comunidade, além de se divertir e aprender, também pôde prestigiar uma palestra informativa sobre os serviços sociais disponibilizados pelo SUS aqui no município. Tudo isso por meio de uma emenda impositiva. É uma satisfação imensa estar participando desse projeto bucal com a empresa Viva Sorriso, que é um trabalho que, em parceria junto com a prefeitura, nos bairros mais carentes da cidade, está dando essa oportunidade para as crianças fazerem esse trabalho bucal, aprender a desenvolver o tratamento dos dentes deles, né. É uma importância do Legislativo junto com a Câmara também, porque a gente vê onde estão sendo usadas as nossas emendas junto com a parceria, e sim ver o resultado, que é isso mais importante para as crianças dos bairros. O Instituto Viva Sorriso tem como um de seus principais objetivos promover os cuidados com a saúde bucal para crianças em Cubatão. Ao todo, já foram atendidas três comunidades da cidade. Muito bom, é gratificante. Eu saio daqui renovada, porque a gente vem e eles acolhem a gente e sabem que a gente está aqui fazendo de coração, por amor mesmo. E é claro que as crianças amam participar do evento e levam para casa todo o aprendizado. Achei legal, né, porque é novo para o meu bairro. Nunca teve nada disso de dentista e é bom para a trânsito saber salvar os dentes e ter mais dinheiro. E agora eu estou aqui com o Enzo e com a Alice para saber o que eles acharam dessa ação. Começa com você, Alice. O que você achou? Eu achei muito legal. Vocês são muito atenciosas. E você, Enzo? Aprendeu a escovar o dente direitinho? Sim. Escovei os dentes direitinho, como a tia falou. E elas são muito bonzinhas. E o que vocês mais gostaram hoje? Dessa festinha dos dentes. Gostei também. Então é isso. Fechou. Bote aqui na mão da tia. E aí Legenda Adriana Zanotto